Eu sou um gui, mas eu que digo um sonho com mim Vou tomar no pepinho Salão vazio, na vontade da multidão Eu estou perto, mas eu sinto a invasão da solidão E digo com voz alta, eu preciso ser um bom cidadão Tudo que eu sinto é amor, da gente boa na nossa terra E de várias vezes que me atirei sem destino naquela lagoa Perto da nossa aldeia, ai que saudade da senzala Só com a cara na TV, porque o preço do pão baixou Querida, vem me amar e faz lembrar dos nossos filhos E como sou eu? E como sou eu? Mais que digo um sonho com mim, vou tomar no pepinho E como sou eu? E como sou eu? Aí que viva um sonho com mim, ou outro mandou o E.T. Agora, estou presente nos altidores da idade Tanta gente anda com terço pendurado no retrovisor Seu chip eu esqueci o código, sua fotografia é emoção e é verdade, amor Estou perto do vento, é do vento, prazer sem consciência filiado o tempo Quero bis e ser afim, luto a silêncio lá É com o som do bem, é com o som do bem Mais que divulge um sonho com a mim, ou outro mandou o E.T. É com o som do bem, é com o som do bem É com o som do bem, ou outra mandou o E.T. É que eu sou o meu, vai que me possua mim